Deputado, não posso deixar de falar aqui de um assunto que é muito importante, vamos dizer assim, que é sempre muito polêmico aqui na região e que eu sei que a cidade de Sorocaba agora também acabou de mudar um pouquinho a sua legislação sobre isso, o senhor como defensor da causa animal, que é a questão dos rodeios. Itapetininga teve uma discussão longa aqui, se eu não me engano foi ano passado ou no ano anterior, que nós tivemos uma votação que retirou a proibição dos rodeios aqui na cidade. Sei que isso acabou de acontecer também em Sorocaba, teve também um projeto lá que se retirou a proibição e foi sancionado pelo prefeito Rodrigo Manga. Como que o senhor vê essa questão? É uma luta que, como o governo federal se manifestou, colocou como uma ação cultural, não se tem mais o que fazer ou cabe ainda muitas brigas com respeito à questão dos rodeios nas cidades? Eu acho que cabe no seguinte sentido. Em primeiro lugar, a legislação já não aceita mais maus-tratos aos animais e esse maus-tratos pode ter o nome que for. Então, a partir disso, a partir de uma interpretação do artigo 32, por exemplo, da lei de crimes ambientais, já é possível você cortar uma série de práticas. Algumas são muito claras, outras são um pouco mais discutíveis. Claro que quem é da proteção animal sempre vai ser menos tolerante, aliás, menos não, totalmente intolerante a menor violência que seja. Até porque, aí eu, como protetor, faço parte desse grupo, de quem não aceita nenhuma violência. Não existe pouca violência. Existe violência ou não violência. Agora, por força da interpretação das leis que já existem, eu entendo que já inviabiliza muita coisa. prova do laço, por exemplo, e por aí vai. Eu acho que a sociedade precisa ir evoluindo e a gente tem hoje algumas coisas que a gente coloca como culturais, mas que, na verdade, não faz sentido numa sociedade mais humana, numa sociedade, vamos dizer, que evolui. Então, eu vejo essas movimentações de voltar e tudo mais mas, é claro, né, como todo... Tem que já voltar o sinal aqui? Isso, pronto. É, nós tivemos uma pequena interrupção, mas pode continuar. Isso está normal. Ah, eu, o que eu espero em relação a isso, e me coloco à disposição, inclusive, para a gente poder dar forças nesse sentido, de que exista um fortalecimento desse debate e que as conquistas que foram perdidas possam ser reconquistadas, vamos dizer assim, né, mas, para isso, eu penso sempre que tem que partir da população, a gente precisa ter uma população cada vez mais consciente do... eu não tolerante à violência contra os animais. Consequentemente, a gente tem vitórias que não são, vamos dizer assim, passageiras. Então, eu acho que o primeiro passo é mobilizar a comunidade e fazer com que a comunidade entenda, né, a importância da gente poder evoluir o pensamento em relação à bem-estar animal. Então, eu acho que o primeiro passo é a comunidade, né,